Oi, tudo bem? Quer saber o que alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo noticiaram sobre os Estados Unidos na última semana? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Os Estados Unidos voltaram a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, mesmo entre os já vacinados. A decisão do Centro de Controle e Prevenção de Doenças foi baseada em uma série de fatores, a começar pela disseminação da variante Delta. Tem também o fato de a procura por vacinas ter reduzido bastante nas últimas semanas, e os casos diários dispararam. A nova medida vale principalmente para todos aqueles que moram com pessoas vulneráveis, o que inclui crianças, que não podem ser vacinadas, e funcionários e alunos de escolas. A cidade de Nova York está oferecendo uma recompensa de 100 dólares para quem se vacinar contra a Covid-19. O país está com dificuldades para atingir a imunidade coletiva, e lá na cidade de Nova York eles resolveram dar um empurrãozinho, para ver se a galera se conscientiza. Aliás, mais um, né? Porque eles já fizeram de tudo. Até cerveja de graça eles já ofereceram. Imagina se fizessem um negócio desse aqui no Brasil. Uma hora dessa já estava todo mundo imunizado, né? Os vacinados dos Estados Unidos e da União Europeia já podem entrar na Inglaterra sem a necessidade de quarentena. O anúncio foi feito essa semana pelo governo britânico. Essa era uma demanda do setor de turismo, e começa a valer a partir do próximo dia 2. Quem se vacinou nos Estados Unidos vai ter que comprovar que mora lá também. A economia americana cresceu 6,5% no segundo trimestre, de acordo com o Departamento de Comércio. Já o PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, cresceu 13% no segundo trimestre. Em nota, o Departamento do Comércio disse que essa alta reflete a continuação da recuperação econômica, a retomada dos serviços e a resposta do governo à pandemia. Vocês devem ter acompanhado os problemas que a forte onda de calor nos Estados Unidos tem gerado, como incêndios e até mesmo mortes por causa das temperaturas elevadas. Até o Canadá, país vizinho aos Estados Unidos e conhecido pelo frio, chegou a registrar 49 graus nesse verão. Preocupadas com essa situação, as autoridades do condado de Mayandade, na Flórida, criaram o cargo de chefe do calor. Um cargo único no mundo, cuja finalidade é ajudar a desenvolver estratégias para minimizar os impactos causados pelo calor extremo. Calor por lá e friaca aqui, né minha gente? Por hoje é só, um ótimo fim de semana, se agasalhem bem, se cuidem e eu vejo vocês no próximo boletim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho